Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins em inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em instantes. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida, blakestore.com, o link está na descrição. Porque na verdade eu estarei apresentando para vocês uma coleção que é a coleção Tarot. E por que eu digo que as skins dessa coleção tem grandes chances de vir para o CSGO? Porque das 9 skins que essa coleção tem, 2 já vieram para o CSGO. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês skin por skin dessa coleção. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo onde eu converso com vocês sobre o mundo das skins. E hoje eu vou trazer aqui um assunto muito da hora. Que é sobre as possíveis skins que podem vir para o CSGO. Há mais ou menos 2 meses atrás eu postei um vídeo desse falando de uma possível nova coleção. Uma possível nova caixa que estaria saindo. E eu acertei todas as skins. Então agora eu estou trazendo outra probabilidade, outra chance aí. De novas skins que podem vir para o CSGO. E são chances grandes. Porque na verdade eu estarei apresentando para vocês uma coleção. Que é a coleção Tarot. E porque eu digo que as skins dessa coleção tem grandes chances de vir para o CSGO. Porque das 9 skins que essa coleção tem, 2 já vieram para o CSGO. Então eu acredito de verdade que as outras também devem vir. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês skin por skin dessa coleção. As skins dessa coleção que já vieram para o CSGO. É a K47 Imperatriz. Que veio como item oculto, né? No caso um dos mais raros da caixa. E a outra é a WP Morte. Que se eu não me engano veio aí na última caixa, né? Na Clutch Case como um item secreto. Dois itens muito legais. E eu já adianto para vocês que as outras skins dessa coleção são bem parecidas com o estilo dessas que eu citei agora. Então fiquem ligados porque só tem skin top. E caso vocês gostem das skins, vocês podem ajudar fazendo com que essas skins vão para o jogo. É só entrar aqui no site e votar como positivo para as skins que você gostou e queira ver no CSGO. Mas galera, antes de eu mostrar essas skins para vocês. Eu vou mostrar eu abrindo caixas no site que é o Death Drop. É um site que vocês já conhecem. Eu gravei diversas vezes esse site aqui no canal. E eu abri 500 dólares em caixas. E ganhei algumas skins. E não foi crédito fake não. Eu ganhei as skins e retirei no final do vídeo. Então vocês querem saber quais skins eu ganhei? Foi muito skin da hora. Já dou um spoiler aqui que tive um profit. Então vamos lá abrir umas caixinhas. E hoje eu já volto aqui para mostrar as skins da coleção Tarot. E aí galera, beleza? Então, como vocês sabem, a minha casa está em reforma. Então tipo, toda essa bagunça é por conta da reforma. Eu estou reformando todos os quartos daqui. Então tudo que fica no quarto veio para a sala. Só que fiquem tranquilos que essa reforma, como eu já disse em outros vídeos, vem algo muito bom aí para o canal. Então fiquem ligados, mas eu não vou dar mais spoiler não. Vocês têm que se inscrever, ativar o sininho e ficarem ligados. Porque tem novidade boa vindo por aí. Hoje, pessoal, eu estou aqui no site Death Drop para abrir algumas caixas. Só que hoje eu vou ficar com tudo que eu ganhar. Então no final do vídeo vocês vão ver eu retirando todas as skins. E esse site, pessoal, na minha opinião, é o melhor site de abrir caixas do mundo. Eu costumo só ter profit aqui. Então você entra aqui, loga com a sua Steam. Depois que você logar com a sua Steam, clica aqui nesse maisinho. Aqui você coloca uma quantidade de dinheiro que você queira depositar no site. Só que antes, você vem aqui em usar cupom e coloca o meu cupom, que é o cupom CACHORRO1337. Depois é só clicar aqui em usar agora. E pronto, você estará aí ganhando um bônus adicional. Isso também vale para quem queira pagar aqui, créditos em skins. Você ganha um bônus. Então tipo, se você depositar uma skin de 100 dólares, você ganha 105 dólares. É dinheiro suficiente para você abrir, por exemplo, uma caixa de AWP. Então vale muito a pena, dash drop, o link do site está aí na descrição. No final do vídeo, eu vou dizer para vocês uma hashtag para vocês comentarem aqui no vídeo. E caso o vídeo bata 5 mil likes, mas tem que bater 5 mil likes, eu vou fazer um sorteio para todo mundo que comentar a hashtag que eu só vou revelar daqui a pouco, demorou? Enfim, pessoal, 500 dólares. E o que eu começo abrindo, pessoal? Eu acho que eu vou começar abrindo essa Juicy Fruit aqui. Eu gosto muito dessa caixa. Dá para ganhar até Dragon Lore nela. A chance é de 1%, mas dá. Ela é bem carinha. Então vamos tentar ganhar aqui alguma coisa, por favor. Tem alguma coisa boa, mano? Sério, se vir uma Dragon Lore, eu acho que eu fico louco. Aí, Vulcans está de brincadeira com a minha cara, né, mano? Tá, vamos vender e tentar mais uma vez. Só mais uma vez, porque essa caixa é bem cara e eu não quero gastar todo o meu dinheiro numa caixa só. Ah, Vulcans de novo, bro. Vamos abrir essa caixa premium, 35 dólares. Só que, mano, tem muito item legal que dá para vir também. Dá para vir até uma hall. Já pensou a gente aqui numa hall? Nossa, eu ia ficar muito feliz. A gente ganha Desolate Space, cara. Pelo amor de Deus. Vamos vender essa porcaria aqui e abrir essa caixa mais uma vez. E eu vou parar de vender esses meus itens, porque se eu ficar vendendo tudo, é capaz que eu dei uma ripada. Imperatriz, 76 dólares. Foi muito bom. Minimal Wear, foi muito bom. Será que eu dou mais uma chance para essa caixa? Vamos dar mais uma chance para essa caixa, vai. Cara, cara. A WP Reaper, bicho, dependendo do estado. O Horn, bro. Que isso, mano? Caixa Grow. Ela custa quanto? Quanto custa essa caixa? Quanto custa essa caixa? 13 dólares. O que dá para vir? Faquinhas. O Nitaidi. A nova M4A4. Legal. A nova WP também. Bacana. Vamos abrir essa caixa aqui, vai. Se eu ganhar uma faquinha, eu estou muito no lucro, mano. Muito no lucro. Oh! Boa, mano! Caraca, gostei da caixa, hein? Gostei da caixa, amigão. Vamos abrir mais uma vez esse negócio aqui. Que isso? Já começamos muito bem. Se não sair de mexer, provavelmente não vai dar profit. Mas também a gente não perdeu muito. Perdemos só 2 dólares e 4 centavos. Mas vamos tentar mais uma vez, cara. Sério. Oh! A nova WP Mortis. Muito bom. Eu só estou tendo profit com essa caixa. Sério, eu quero mais itens. A Negev. É. Eu só estou tendo profit com essa caixa. Sério. Vai. Luxe Knife. Tem que ter uma faca bacana. Oh! Ele que é autotônico. Mas foi um profit. Foi um profit. A gente tem 428 dólares, mano. Isso não foi legal. Eu acho que eu vou tentar investir só nessa caixa Grow. Mais uma faca seria muito bacana. Tá ligado? Mais uma faca seria interessante. Qualquer coisa que não seja essa M4x4 Griffin, né, mano? M4x4 Griffin aí e o cara está de brincadeira com a minha cara. Pelo amor de Deus, mano. Oh! Holy shit, bro! Ai, que delícia. 459 dólares. Perfeito. Dá para abrir mais uma vez só essa caixa. Mas eu queria realmente, tipo, ganhar a faquinha, tá ligado? Acho que mais uma faquinha. AWP. Tudo bem, vai. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar, mano. Ó, a gente precisa de um lucro, cara. Um lucro para ter um profit. Então, eu vou abrir essa caixa aqui pela última vez. E depois vamos sobrar aí, acho que, 3 dólares. O que não é muito bom. Mas a gente pode tentar... Boa! Que investimento do caramba que eu fiz, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ainda sobrou 4 dólares, velho. O que eu posso fazer com 4 dólares? Deixa eu ver. Pop Classifier. Vamos lá. Vamos tentar ver o que a gente ganha nessa caixa aqui. 3 dolinhos gastos. Aqui que vem a nova CZ de 4 dólares. Foi bom. Então, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de jogar de CZ. Eu acho essa CZ muito bonita. Então, eu vou sortear essa CZ. E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo. Hashtag Profit. Porque foi isso que eu tive. Um Profit do caramba, mano. Porém, eu quero fazer um acordo. Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, mano. 10 mil likes. Eu sei que é difícil. Na verdade, é muito difícil. Mas caso eu bata 10 mil likes, eu sorteio a WP Hyper Beast de 30 e poucos dólares. Então, vamos ver aí qual é o feedback de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui no Workshop da Steam. E eu vou mostrar todas as skins da coleção Tarot. Começando aqui pela K47 Imperatriz. É uma K47 que já saiu no CSGO. Eu, inclusive, já tive essa skin. Ela é muito, muito bonita. Na minha opinião aí, uma das K47s mais bonitas do jogo. E ela já saiu nessa coleção. Inclusive, pessoal. Uma curiosidade que eu acho que vocês não sabem. Que todas as skins dessa coleção, né. Na verdade, essa coleção em si. Ela foi criada por uma brasileira. Que é a Luisa Castor. Ela mora em São Paulo, aqui no Brasil. Ela é uma famosa ilustradora. E ela que criou todas as skins dessa coleção. Ela não trabalha só com skins de CSGO. Ela também cria personagens. E um monte de coisa para diversos outros jogos. Então, tá aí um motivo a mais para vocês votarem. Para essas skins irem para o CSGO. Porque foram criadas por uma brasileira. A outra skin que ela criou. Que já entrou no CSGO. É a WP Morty. É uma WP muito, muito bonita. Que saiu aí na última caixa, né. Na Clutch Case. E eu, particularmente, acho muito linda essa skin. E vocês podem notar que ela tem um estilo de pintura, né. Um estilo de desenho muito parecido com a Imperatriz. E assim também serão para as próximas skins que eu vou mostrar para vocês. Todas têm mais ou menos esse tipo de pintura. Esse tipo de desenho. E todas são bonitas. Sério. Por mim, todas entravam no CSGO. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu estarei apresentando aqui para vocês a Dual Beretas Sol e Dua. É uma Dual Beretas muito da hora. É uma Dual Bereta simples. Que acho que pode vir, talvez, até como um item... Sei lá. Um item restrito, talvez. É, acho que não chega a ser um item secreto, não. Mas é um item bonito. Eu, particularmente, gostei bastante. E vocês podem notar que, como eu já disse, é bem daquele estilo das outras skins que eu citei anteriormente. E sempre que vocês forem alguma skin no Workshop da Steam, sempre terá essa opção aqui embaixo. Deseja ver esse item aceito e compatível oficialmente em Counter Strike e Global Fence? Eu voto sim, porque eu gostei. Mas caso você não tenha gostado, você vota não. Ou se você não quer responder agora, você clica aqui em Pergunte novamente mais tarde. Mas já que eu gostei, eu vou votar sim. Agora uma Desert Eagle. Que, pelo amor de Deus, essa Desert Eagle é muito linda. É a Desert Eagle Julgamento. Eu acho que já faz muito tempo que não lança uma Desert Eagle muito top aí no CSGO. E eu não sei. É capaz que essa skin... Eu não sei. Eu posso estar falando besteira. Mas é capaz que ela venha até como nível oculto, né? Acho que faz tempo que não sai uma Desert Eagle nível oculto. Não sei nem se existe Desert Eagle nível oculto pra mandar real, cara. É, pensando bem aqui. Acho que não existe. Enfim, é uma Desert Eagle muito bonita. Eu particularmente gostei bastante. Eu vou, inclusive, aqui voltar, né? Eu quero ver essa skin no CSGO. Dá até pra colocar no inventário verde, né? Não sei. E sei lá. Talvez, acho que essa daqui é uma das melhores skins até desse projeto. E se vir pro CSGO, talvez seja uma das skins mais bonitas de Desert Eagle do jogo. A Luisa também criou uma Mac 10. Que é a Mac 10 A Estrela. Ela é muito da hora. Acredito que não venha como nível oculto. Acredito que ela chega ali a um secreto, restrito. Acho que um restrito. Mas é uma Mac 10 que eu curti bastante. Eu vou votar sim também. Eu não sei, eu acho que eu vou votar sim pra todas as skins aqui. Porque vocês vão ver. São todas muito lindas. E por mais que a cada skin tenha um desenho diferente, né? Uma temática diferente. Acaba sendo sempre do mesmo estilo, cara. Então isso é uma coleção que todas combinam. Mas todas tem algo especial. E eu gostei bastante aqui dessa Mac 10. Eu particularmente gostei bastante. Agora uma skin de USP. Uma skin de USP que eu gostei demais, demais, demais. Eu acho que ela vem... Eu tenho quase certeza pra mandar real. Essa USP vem como nível secreto. Ela é muito, muito bonita. É uma USP que, inclusive, encaixaria muito bem no inventário vermelho. Tudo bem que tá aqui o Conforme de Jamás. Nada impede de eu colocar essa em alguns momentos. Eu particularmente gostei bastante dessa USP. Eu vou inclusive votar aqui, ó. Sim, que eu quero ver lá no jogo. E eu gostei bastante, cara. Eu acho que deve ser aqui de todos os itens que eu vou mostrar aqui. A USP é a minha terceira preferida. A minha terceira mais bonita. A minha segunda é a Desert Eagle. Cadê? Aqui, ó. A Desert Eagle é a minha segunda. E a primeira eu vou mostrar agora pra vocês. Vocês estão preparados? Então bora lá. Só pra mais de 18 anos, hein? Brincadeira. Essa é a M44, O Imperador. Olha que skin linda. Eu não vou nem falar. Eu vou deixar que vocês vejam ela porque ela é demais, cara. Demais. Galera, particularmente eu achei demais, demais essa skin. Mano, eu não sei. Eu acho que ela é mais bonita até do que a M44 Poseidon. Se ela lançar, é capaz que eu a coloque aí no inventário azul no lugar da Poseidon. Não sei. Não sei, mano. Ela é demais, cara. Ela é demais. É a minha preferida. Eu acho que também é a preferida de vocês, né? Eu tenho quase certeza disso. Eu tenho quase certeza também que caso essa skin venha pro jogo, ela vai vir como nível oculto, né, mano? Eu dificilmente ela não virar como nível oculto. E é isso aí, mano. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 19 horas para não perder nenhum vídeo. Ontem eu postei uma gameplay de competitivo muito legal junto com o LuginBR, junto com o Eagle do canal Neagle, com o João Caetano e com a Jessie. E é isso aí, mano. Eu e o Rinho vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou! Tchau! 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 Tchau!